Fala, fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo, não se esqueçam já de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho e deixar o like. Seguinte, minha gente, prestem atenção nessa resenha. Temos aqui mais uma análise de paredão, tá certo? E pelo que tudo indica, meus amigos, a coisa vai ficar apimentada, por assim dizer. A coisa vai ficar muito apimentada. Temos um paredão onde Domitila e a Larissa estão disputando, né, pau a pau, por assim dizer. No botalhada, a Larissa deu uma oscilação para baixo e a Domitila para cima. Mas não é aquele tão agressivo que a gente poderia confirmar realmente que vai ter uma reversão e a Larissa vai sair bem nesse paredão. Pelo contrário, a cada minuto que passa, estou começando a ficar mais fiel na ideia de que a Larissa vai ser eliminada ainda hoje, tá certo? Vem conferir tudo comigo. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o like. Eu acho que o meu PC tá dando um bugzinho. Não dá não. Enfim, vamos para mais um vídeo, cara. Dá aquela forcinha e se você tá no Facebook, não se esqueça, gente, de deixar aquele compartilhamento e aquele like. Também segue a nossa página aí. Temos quase 2 mil seguidores. Olha lá, gente. Primeiro vamos para uma enquete da Puração BBB que mostrou que a Amanda tem 3% e Domitila 36, Larissa 59. Isso é uma enquete onde teve 14 mil votos. E se a gente for pegar uma nova resinha que a Puração deixou aqui pra gente, quantos votos cada paredão está formando, né? Cada multirão está fazendo. A gente pode somar aqui, cara, que a Amanda fez em uma hora, na verdade é só bater o olho, né? A Amanda fez em uma hora 1.4 milhões de votos, tá certo? Em uma hora. A Larissa fez 500 mil votos, certo? E a Domitila fez 1.1 milhão de votos, tá certo? Esse 11,2K são, né? 1 é 1 milhão e 120 mil votos. É assim que conta esse casinha aqui no final. E aí temos um paredão onde Larissa e Amanda, né? Estão fazendo uma soma de votos chegando perto dos 20, né? Dos 20K, que seriam 2 milhões de votos pra cima de Domitila. Enquanto isso, Domitila só faz metade. O problema de tudo isso, gente, é que a galera da Amanda é muito forte. E aí o pessoal tá publicando aqui como se a Domitila estivesse ganhando, porque ela publicou um multirão e em 31 minutos já tinham 7 mil comentários. E ela pediu 10 votos a cada comentário. Se a gente colocar aqui a soma, vamos lá, vamos entender. 10 vezes 7,371, beleza? A gente teria 73 mil votos dentro de um apenas multirão puxado, tá certo? E aí temos aqui a Amanda, né? A Amanda tá pedindo 10 votos e pedindo 3 mil comentários. E a Amanda conseguiu isso. Ela conseguiu 2.800. Se a gente for levar em consideração, seria 10 vezes 3 mil, né? Não, 2.800 ela fez só, ela não chegou à meta de 3 mil. 2, 8, 4, 8, pá. 28 mil votos. A Domitila, né, nessa resenha estaria ganhando. Porém, a galera se esquece de uma coisa. Isso aqui é apenas o Instagram. E é apenas no multirão puxado às 15 horas, né? Das 15 até as 18. Então a gente pode levar em consideração o seguinte, minha gente. Não é, né, a... Fielmente o que tá saindo por lá. Porque o forte da Amanda não é o Instagram. O forte da... O Twitter. O forte da Amanda é o Instagram, tá certo? O Twitter, a Amanda é fraca. O Instagram deixa a Amanda com um range muito maior. Deixa ela com alcance big monstro. Porque ela é 2.4 milhões de seguidores. Fora a Bruna, que também tá puxando o multirão. Então, com certeza, hoje a possibilidade maior pela... A briga de torcidas é a torcida da Amanda vencer. Tá certo? Mas lembrando, os Cactos também entraram na briga. Temos aqui uma parcial onde o Domitila sai com 55%. Larissa fica com 43%. E a Amanda não chega nem aos 2%. Essa aqui é adivinha parciais. A apuração BBB parou de postar as parciais. Está postando agora apenas um multirão puxado. Porque está com medo de errar. Tá certo? Enfim. Temos outra enquete lá no Instagram. Onde o Domitila sai com 49%, quase 50%. E a Larissa fica com 45%. Amanda fica com 4%. Se a gente pegar esses 4% e jogar na Larissa, dá empate técnico. Tá certo? Enfim. Temos outra enquete aqui no Instagram. Onde a Larissa sai com 50,70%. E se a gente for levar em consideração os comentários. Eu acho que a coisa tá mais feira pra Domitila do que a própria Larissa. Olha lá. Foco no G-Show. Fora Domitila. Fora Domitila. Chorinho. Fora Domitila. Fora Domitila. Olha isso aqui, gente. É só a gente publicando hashtag Fora Domitila. Acredito que a coisa vai apertar bastante pra Domitila, mesmo com os cactos ajudando ela. Acho difícil ela conseguir reverter a situação. Lembrando que ontem o Tadeu pediu pra continuarem votando pra que a Domitila ficasse. Não sei por que isso. Mas, ok, né? Ele disse o seguinte. Continuem votando pra vocês não chorarem depois. Eu acho que isso dá a entender que tem chance de reversão e o apresentador tá agindo de uma maneira chata. Eu acho que o Tadeu esse ano não tá se empenhando muito bem. Acho que tá dando bola fora. Outra coisa que eu quero analisar vocês também é aqui o votalhada. Larissa continua caindo depois que teve aquele pump, né? De 54 pra 58, quando os cactos entraram na resenha. Porém, ela caiu. Três pesquisas seguidas caindo. O que surpreende é que não houve uma queda brusca. Larissa ainda tem 57%, tá certo? Ela chegou a 58 e agora tá com 57. Não caiu nenhum ponto pra dizer a verdade. Ela caiu 0,9. Então pode ser só uma oscilação dentro da margem de erro. A Domitila já oscilou positivamente de uma maneira um pouco mais agressiva. Enquanto a Larissa e a Amanda continuaram caindo, Domitila de 36 foi para 38. Isso quer dizer dois pontos. Então a gente pode até acrescentar aí um levante da Domitila nessa reta final. Não sabemos como vai sair o ao vivo. Mas creio eu que vai puxar o saco um pouco da Domitila. Porque o BBB não vai querer deixar a Larissa porque a galera já tá acusando demais o BBB de defender muito a Bruna, tá certo? Então eles querem gastar aí um paredão pra galera meio que calar a boca, né? Tipo, calar a boca já morreu. Então fiquem quietos. Cadê o Larissa saindo? Dá pra defender Bruna em um outro paredão, em um próximo paredão. E aí sim, eliminado a Domitila. Com a justificativa. Ah, vocês que não votaram. Porque quando foi com a Larissa, vocês tiraram ela. Faria sentido. Enfim, o que eu quero mostrar também pra vocês são nos sites. Os sites apontam ali, cara. 41,56, cara. Isso aqui é muito importante. Isso aqui, sim, é bastante importante esse 41,56. Porque é onde você pode votar mais de uma vez. E foi aqui onde Larissa, que tava chegando, né? Ao 54, Domitila tava com 39. Era aqui onde Larissa tava ficando muito forte. Quando os cactos entraram, ela teve um pump muito alto, cara. Teve uma alta muito forte. A maior enquete aqui mostra que a Domitila tá saindo, que é o NET 10 UOL, onde você já tem quase um milhão de votos. Ah, não. Teve uma aqui, ó. 1,6 milhões. Votar enquete. Mostra aqui que a Larissa tá com 72% e Domitila, 24%. De contramão, temos uma outra enquete com quase um milhão, onde Domitila tem 52% e Larissa tem 44%. Bastante irônico, né? Acho que o que tá carregando aqui, esses 56% da Larissa, são essa enquete que tem um milhão e meio, que é o votar enquete. Tá certo? Casas de apostas, mostrando ali que Domitila hoje tem uma saída quase garantida. Colocar na Larissa é zebra, tá certo? A casa de apostas já fecharam. Às 18 horas eles fecham e não mexem mais no resultado. Então, 2,93% é zebra sim, tá certo? Domitila com 1%, muito difícil de acontecer aí uma eliminação dela também. Enfim, cara. Não, uma eliminação da Larissa na casa de apostas. Se você colocar 1 real na Domitila, você ganha 36 centavos. Se você colocar 1 real na Larissa, você ganha 1,93, cara. Faça suas apostas e opinem. Quem você acha que sai hoje? Lembrando que tem o Ao Vivo, o Ao Vivo que decide tudo, cara. Se o Ao Vivo pegar, tá em pat... Não, eu acredito que tá pau a pau ali. O Ao Vivo pegar e pender pra um lado, já era, meus amigos. Com certeza a Domitila fica com a justificativa de que o quarto Fundo do Mar ganhou uma briga, né? E na próxima pode perder. Tamo junto e é nóis! Tchau, tchau.